Meu nome é Cleberson, da Zamp Tecnologia, eu vou mostrar pra vocês agora, meio rápido e simplificado, como funciona a nossa máquina, né, pra fabricação de farelo e óleo vegetal. Vou te chegar aqui um pouquinho. Então assim, ó, um dos principais diferenciados do nosso, né, do que as outras máquinas no mercado, é aqui, ó. Então o que acontece? O primeiro processo tá entrando grão em cima da máquina, né, e o primeiro processo tá fazendo a extração do óleo, né. O diferenciado é o seguinte, esse óleo está saindo totalmente frio. Esse óleo a frio fica mais, né, propriedades nesse óleo, né, e o processo de exclusão tá fazendo, né, no outro processo da frente. Esse processo de exclusão não vai nenhum tipo de caldeira, não vai nenhum tipo de processo químico. É todo feito num processo natural, tá, de atrito, de soja com soja, tá. Vocês podem reparar aqui, está saindo aqui já o farelo, numa temperatura de torno de 120 a 140 graus. Aqui já tá o farelo pronto, né, com uma propriedade muito bacana devido o óleo ser extraído a frio. Esse óleo sendo extraído a frio, fica mais propriedades no farelo. Pra vocês terem uma ideia, fica em torno de 44 até 48% de proteína, né, e o diferencial do nosso farelo é a questão da absorção no animal. Farelos industrializados, por exemplo, a absorção no animal chega em torno aí, no máximo, de 85%. O nosso farelo fica em torno de 93% a 95% de absorção, né, então o cliente, né, final vai ver na sua produção do animal a diferença, tá ok? Então aqui, ó, a gente tem a caia e já tá caindo o farelo pronto, né. E um detalhe, as nossas máquinas são totalmente automatizadas, né, então vocês podem ver aqui o armazenamento do grão. Então o que acontece? Está tendo um motor, está puxando o grão automaticamente. Então, as nossas máquinas não precisam de funcionário lidando com ela, né, porque ela é totalmente automatizada, ok?